Galerinha, para a nossa aula diversificada de hoje, nossa atividade diversificada, nós vamos precisar de uma metade de folha. Vocês lembram que a tia falou, nós fazemos na folhinha, tá? E não há necessidade que a folha seja inteira, é só a metade. Nós vamos utilizar também de cola e de papel crepom, ok? O que nós vamos fazer com o papel crepom? O papel crepom nós vamos fazer bolinhas, então vocês vão rasgar pedaços do papel crepom e vão fazer a bolinha, tá? Como a gente faz aqui na escola. Tem gente que faz a bolinha assim, enrolar bem enroladinho. Tem gente que faz a bolinha assim, ok? E tem gente que faz a bolinha assim. Assim a tia Rô já tem dificuldade de fazer, mas vocês têm facilidade, acho legal. Olha só, tem gente que faz a bolinha assim, ok? Lembrando que a tarefinha referente a fazer a bolinha de papel crepom é de grande importância para a nossa coordenação motora fina, tá? Então vocês vão fazer as bolinhas e em seguida a tia vai explicar o que nós vamos fazer na tarefinha de hoje com o uso dessas bolinhas, ok? Então vamos lá, galerinha. Eu vou traçar aqui diretamente com a cola a vogal I, caixa alta. E nós vamos colar no traçado da vogal bolinhas de papel crepom, ok? Nós vamos colar no traçado bolinhas de papel crepom. A tia fez diretamente na cola, mas a mamãe pode fazer de lápis. Depois vocês passarem a cola e colar a bolinha, tudo bem? Olha só, aqui está a vogal I, caixa alta. Agora nós vamos traçar a vogal I, cursiva, minúscula. Olha o pinguinho aqui, ok? Vamos traçar a vogal I, cursiva, minúscula. Colando uma bolinha de cada vez, tá? Bolinha que vocês mesmos vão fazer, como a gente faz aqui na escola durante as nossas atividades de coordenação motora fina, tá? Aí vocês vão colar uma bolinha de cada vez. Uma bolinha de cada vez. Até formar a vogal I, cursiva, minúscula, tá? Nós vamos fazer das duas formas. A caixa alta e a cursiva minúscula. Tudo bem? Deixa eu sujar o dedinho aqui, aí vai grudando o dedo da tia. Então, nós vamos agora colar aqui no pinguinho, ok? Então, olha só. Deixa eu arrumar aqui, que aqui ficou meio frio. Agora ficou bonito. Então, essa é a nossa atividade diversificada de hoje, ok? Nós cobrimos com bolinhas de papel crepom o traçado da vogal I, caixa alta. E cobrimos com bolinha de papel crepom o traçado da vogal I, cursiva, minúscula. São atividades realizadas em meia folha, tá? Para que depois a tia possa anexar no álbum de trabalhinho de vocês. Tudo bem?